Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Drive-On mais uma vez e hoje para o nosso quadro de avaliações a gente está com esse cara aqui do lado que é a nova geração do Nissan Versa, na sua versão de entrada com câmbio CVT, a Sense. E ao contrário da antiga geração do Nissan Versa, que é um carro muito comum de ver nas ruas até hoje principalmente na mão de motoristas de aplicativo, essa nova geração que foi lançada há mais de um ano aqui no Brasil continua sendo uma visão rara nas nossas ruas. E no vídeo de hoje, a gente vai explorar um pouquinho dos motivos por que esse carro não tem vendido muito e também conhecer em todos os detalhes sobre essa nova geração e sobre o que essa versão de entrada tem e também deixa de ter. Mas antes de começar o vídeo, uma palavrinha dos nossos amigos do Olho no Carro, que é um serviço de consulta veicular. Para você que está aí comprando um carro usado, semi-novo e sempre parte aquela dúvida Putz, será que o carro tem alguma restrição? Será que ele tem algum problema? Será que ele tem alguma passagem por leilão? Você consegue fazer isso tudo apenas com a placa do carro, pagando um serviço bem baratinho no site aqui dos nossos amigos do Olho no Carro. Então, a gente vai deixar um link aqui na descrição com desconto ou você pode clicar aqui no QR Code na tela. Mas chega de falar de Olho no Carro e bora falar de Versa Sense. Enquanto a última geração do Versa queria ser um carro barato e espaçoso para competir principalmente com o Logan, essa nova geração já quer ser um Mini Sentra. E isso pode ser percebido até pelas linhas do carro, né? Enquanto lá na frente ele tem uma carinha de Kicks, aqui na traseira a inspiração é muito clara nos sedãs da marca. E realmente, é um carro que ficou mais bonito, mais pomposo e que tem uma carinha de sedã médio. Porém, é óbvio que ele não tem o mesmo espaço interno e os mesmos equipamentos que a gente encontra em Corolla e Civic. O que faz com que ele concorra em uma das categorias mais disputadas do nosso país. Nessa categoria aqui dos sedãs compactos premium, a gente tem Onyx Plus, a gente tem HB20S, a gente tem Volkswagen Virtus, a gente tem Fiat Cronos. Ou seja, a vida aqui do Versa não é fácil. E sendo um carro importado vindo do México, isso fica um pouquinho mais complicado. Porque, é claro, a gente está falando aqui de um carro que tem um padrão norte-americano de equipamentos. O que pode ser percebido pelos seis airbags. E também, é claro, você tem o custo da importação. Esse carro é tão norte-americano que ele é vendido no México e inclusive é o líder de vendas. Ele é o carro mais vendido do México. E eu não estou falando entre os sedãs, eu estou falando entre todos os carros. Os mexicanos realmente adoram Nissan Versa. E nos Estados Unidos, esse carro também é vendido. Com um conjunto de equipamentos muito parecido com o que a gente encontra aqui no Brasil. Porém, com um motor levemente diferente, com injeção direta e um pouquinho mais de potência. E claro, o motor apenas a gasolina. Esse carro nos Estados Unidos é considerado um sedã super compacto de entrada. Aqui no Brasil, está mais aqui para um sedã compacto premium. Mas bora lá para frente, para ver um pouquinho sobre esse motor 1.6 e o câmbio CVT. Na última geração, o Versa tinha opções de motores 1.0 nas versões de entrada e 1.6 16 válvulas nas versões topo de linha. Nessa geração aqui, o carro ficou maior e também perdeu a opção dos motores 1.0. Então, aqui por baixo do capô, a gente sempre encontra a mesma opção. O motor 1.6 16 válvulas acoplado com o câmbio CVT, que é um câmbio de troca variável, troca contínua de marchas, mas que quando você pisa um pouco mais, ele simula 6 marchas. E isso eu falo de todas as versões, seja a Sense, a Exclusive e a Advance. Todas elas com o mesmo conjunto mecânico. Essa versão Sense, na época do lançamento, ela tinha também a opção do câmbio manual. Só que esse carro atualmente não é encontrado no site da Nissan. Não existe nenhum anúncio oficial de por que esse carro está indisponível, se ele vai sair de linha, se é uma coisa temporária. Mas a verdade é que ele está perdido. Então, se você quer comprar um Versa, atualmente, você só encontra um CVT. A gente está falando de um motor moderno e que entrega 114 cavalos com gasolina ou etanol e 15,5 kgfm com gasolina ou com etanol. Curioso, né? Geralmente os carros têm um pouquinho mais de potência e torque com combustível à base de cana de açúcar, mas aqui não. Aqui a gente tem exatamente a mesma configuração. No México e nos Estados Unidos, além dessa opção aqui de motor, também existe 1.6 com injeção direta, que ganha um pouquinho mais de potência e torque do que essa versão brasileira. O bom é que apesar dos 114 cavalos, 15,5 kgfm de torque não serem números que impressionam, a gente está falando de um carro muito, mas muito leve. Nessa versão aqui Sense com câmbio automático CVT, a gente está falando de um carro que pesa 1.096 kgfm, ou seja, na faixa de 100, 200 kgfm mais leve do que seus concorrentes. E a gente não está falando de um carro pequeno também, né? O comprimento total aqui do Versa está na casa dos 4,50 m. É realmente tamanho de sedã médio. De largura 1,74 e de entre-eixos 2,62. Não é um carro pequeno, de forma alguma, muito pelo contrário, é um carro maior do que boa parte dos seus concorrentes. Onde ele perde um pouquinho é no tanque de gasolina. Isso tem se tornado uma tendência de mercado, né? Afinal de contas, quanto menor o tanque, menos massa ali móvel no carro você tem. Isso faz com que o carro fique um pouco mais econômico. Mas aqui eu acho que a Nissan foi um pouco longe demais. E com esse tanque de 41 litros, a autonomia do Versa fica bastante limitada. E falando um pouquinho aqui do visual, né? Estamos falando de uma versão de entrada, mas não tão básica assim. Apesar dessas calotas passarem uma impressão um pouco ruim, a gente está falando de um carro que já tem maçanetas pintadas, já tem retrovisor pintado, que tem um visual um pouquinho mais bonitinho. E um visual, novamente, bem a cara do jovem americano, né? Então a gente consegue perceber alguns elementos com fibra de carbono no spoiler traseiro, no interior do carro. Essa própria traseira aqui com esse teto flutuante, passando uma sensação de um pouquinho mais de esportividade. Porém, com pneuzões aqui, bem cara de tiozão. Mas, falando aqui do Brasil, é um baita ponto positivo. A gente está falando aqui de pneus 195, 65, aro 15. Realmente, muito grande e ótimo para você enfrentar a buraqueira do dia a dia. E aqui na traseira, visual esportivão, né? Traseira de centra, difusor pintado na cor do carro, fibra de carbono na parra de baixo. A gente está falando de um legítimo esportivo aqui, né? Claro que não. A gente está falando aqui de um carro com proposta familiar. E para um carro de proposta familiar, um dos pontos mais importantes é sempre o porta-malas. Aqui nessa nova geração do centra, a gente tem um porta-malas de 466 litros. É mais do que a geração antiga? É. Mas, ao mesmo tempo, fica atrás de boa parte dos concorrentes, né? Enquanto o Virtus, Cronos e alguns outros aí já passam dos 500 litros, aqui o Nissan ainda não passou dessa barreira. O lado positivo é que a gente tem um porta-malas relativamente bem acabado, né? Então, a gente tem aqui carpete nas laterais, a gente tem um batente de plástico, a gente tem carpete aqui na parte de cima. Porém, aqui na versão Sense, a gente não tem o rebatimento dos bancos, que é uma coisa que tem nas versões mais completas do Versa e uma coisa interessante, diferente nessa categoria, que a maior parte das vezes, esse equipamento não existe. Porém, né, além desse espaço aqui de 466 litros, a gente ainda tem um pequeno espaço aqui junto com o step, então dá pra você aproveitar um pouquinho mais, você consegue expandir isso aí pra quase 500 litros, mas é claro, isso aí são coisas que você também encontra nos concorrentes. Então, não vale ser considerado aqui pra aumentar a litragem dele. Mas, se o espaço traseiro aqui do porta-malas ganhou um pouquinho de espaço, será que lá no banco de trás a nova geração também ficou um pouco maior? Bora lá! E aqui começam as minhas críticas ao Nissan Versa. Na última geração, a gente tinha um carro que tinha um verdadeiro latifúndio aqui no banco de trás. Era um espaço muito bom, muito acima da média e o principal diferencial do carro. Não é à toa que os motoristas de aplicativo gostavam tanto da primeira geração do Nissan. Mas nessa segunda geração, eu tenho 4 dedos de distância entre meu joelho e o banco da frente, o que é bem pouco considerando que nessa categoria a gente tem Virtus, a gente tem o City, a gente tem vários outros carros com um espaço realmente impressionante aqui no banco de trás. Para mim, o Versa perde um pouquinho do seu brilho nessa nova geração por conta dessa falta de espaço. Mas, algumas coisas são boas, né? O banco, por exemplo, é um banco bem confortável, a gente tem aqui um assento longo, um assento que não é muito baixo, então eu consigo encaixar aqui meu pé bem embaixo dos bancos da frente, mesmo na posição mais baixa, e ainda assim ter um bom suporte para a minha coxa. O que faz com que, apesar do espaço ser um pouco limitado, sentado atrás de mim mesmo, que tenho 1,77m, aqui eu tenho um espaço bacana para viajar. Outro ponto onde o Versa ganhou em relação à antiga geração é o espaço lateral. A gente está falando de um carro 5cm mais largo do que a antiga geração. Ou seja, se você perde espaço para a perna, você ganha espaço lateral. Então, os 3 passageiros que antes viajavam sem muito conforto aqui no banco de trás, nessa nova geração, vão um pouquinho mais confortáveis. Mas, é claro, quem vai sentado no meio tem as suas limitações. Começando aqui pelo túnel central, que é um túnel central relativamente alto, então a gente não tem um espaço aqui suficiente para colocar um pé de um adulto. Se for uma criança, tudo bem, mas um adulto vai ficar devendo um pouquinho. E o próprio banco também tem um pouco de limitação. Afinal de contas, a gente está falando de um banco que no assento central tem um ressalto, um ressalto tanto no encosto quanto no assento. Então, na hora que você senta aqui, vou sentar aqui no passageiro do meio, acaba que o espaço do teto fica um pouco limitado para mim. Então, eu teria um espaço lateral razoável para dividir aqui com mais outras duas pessoas, mas o espaço da minha cabeça fica um pouco limitado. Voltando aqui para o meu espaço do meio, para comentar para vocês que esse carro tem fixação isofix para cadeirinha, tem cinto de segurança de três pontos para todos os passageiros. Lembrando que é um cinto de três pontos com fixação única, né? Tem alguns carros nessa categoria que tem aquela opção de dois cintos de segurança duplo, né? Que sai do teto, alguma coisa do tipo. Aqui não, a gente tem um que sai ali do banco de trás, então é um pouco mais prático. E o encosto de cabeça não é um encosto de cabeça móvel, é um encosto de cabeça inteiriço, sendo que aqui no banco do meio ele é um pouquinho mais baixo e nos bancos da lateral ele é um pouquinho mais alto. Isso é uma coisa que a gente também percebeu no Honda City, que é uma coisa que, na minha opinião, atrapalha bastante, porque limita a visibilidade de quem está lá no banco da frente do motorista e aqui, para quem está no banco de trás, acaba que não é tão confortável, né? Vocês podem perceber que aqui na minha cabeça, olha, eu gostaria do encosto um pouquinho mais alto. Falando do acabamento, a gente tem bons bancos aqui, né? São bancos de tecido, mas que tem uma parte lateral aqui que abraça a gente, com um visual bonito também, um tecido aqui com uma textura, com um visual diferente, um pouco mais jovem, o que faz com que aqui atrás você tenha uma sensação de acabamento um pouquinho melhor. Aonde ele fica devendo, porém, é no acabamento das portas. Isso a gente também percebe lá no banco da frente, mas aqui no banco de trás é ainda um pouco pior. A gente está falando de um carro que não tem nenhum tipo de tecido nas portas aqui do banco de trás e, além disso, ele ainda tem essa textura muito esquisita de fibra de carbono aqui, esse descedor de vidro aqui que tem uma cara de Nissan March da geração anterior. Então, a porta aqui realmente tem um visual bem pobrinho, o que não é tão bacana assim. Mas e lá na frente, como será que fica? E a cara aqui do interior do VESA, na frente, é muito parecida com o Nissan Kicks, o que é um ponto positivo e também uma coisa esperada, já que esse carro compartilha a mesma plataforma com o SUV compacto. Tudo aqui, todos os elementos, tem muita carinha de Kicks. O volante é o mesmo, o painel é parecido, o som com Bluetooth é o mesmo das seções de entrada, esse próprio aplique central aqui numa cor diferente, que simula couro, tem bastante cara de Nissan Kicks. E, óbvio, a gente está falando de acabamento simples, né? Então, aqui é plástico duro, aqui é plástico duro. Os materiais até que são bons, mas tudo muito simples. A montagem também é bacana. Então, você consegue perceber aqui que tudo tem uma distância relativamente legal, o carro não faz nenhum tipo de barulho de acabamento, mesmo estando aos 35 mil quilômetros, o que mostra, mais uma vez, o cuidado extra que alguns carros têm para o mercado norte-americano, se comparado aos carros fabricados no Brasil e focados para o mercado brasileiro. Falando sobre ergonomia, a gente tem o cinto de segurança com ajuste de altura, a gente tem um banco com ajuste de altura e a gente tem também o volante com ajuste de altura e de profundidade. Então, eu tenho que chegar aqui o volante mais para frente, mais para trás. E não é muito do meu agrado. Não o fato dele ter o ajuste. Isso, por si só, é legal. A gente tem vários concorrentes nessa categoria que não têm ajuste de altura e profundidade. Mas o problema aqui do Versa é que esse ajuste é muito limitado. Então, acaba que para eu achar a minha posição de dirigir aqui, é um pouquinho mais difícil. Explico para vocês o porquê. Quando eu estou nessa posição aqui, reparem, minha perna esquerda está mais esticada, minha perna direita está um pouco mais dobrada. Essa perna está um pouco mais dobrada porque o pedal do acelerador é um pouco deslocado para a frente. Então, quando você está dirigindo na cidade, isso não incomoda. Mas quando você está na estrada, isso acaba sendo uma coisa um pouquinho mais chata e que vai cansar um pouquinho o seu joelho e sua perna depois de algumas horas ao volante. O que poderia ser feito para resolver esse problema? Eu poderia chegar meu banco um pino para trás e chegar o volante também um pouquinho mais para perto. Mas eu não consigo. Na posição mais próxima aqui do volante, eu fico com uma configuração não muito bacana. Meu braço fica extremamente esticado, o que não é legal. Aí você pode falar, pô, então mexe no assento. Então, vamos lá. Vamos deixar o assento um pouco mais na vertical. Ok, agora meu braço está um pouquinho mais esticado do que eu gostaria, mas está em uma posição bacana. Minha perna também, só que aí minhas costas não estão, né? Eu estou em uma posição muito vertical e que faz uma pressãozinha aqui na parte de baixo da bombar. Então, não consegui achar a posição ideal para mim aqui no Versa. E ao contrário de alguns carros que você ainda fica ali meio confuso, tipo, Putz, poderia ter mexido em alguma coisa, mas não sei o que. Aqui é muito claro. O problema é o ajuste do volante, que tem uma opção um pouco limitada. O lado positivo, porém, é que os bancos são muito bons. Falando de acabamento, eles seguem o mesmo padrão que a gente encontra lá nos bancos de trás. Então, a gente tem aqui um banco de tecido com esse jeito meio zebrado aqui na parte do meio. E aqui na parte de lado, também de tecido com essas faixas brancas, né? Passa uma impressão de carro um pouco mais jovem, um pouco mais esportivo. Eu acho bem legal. E os bancos, apesar de não terem a tecnologia de Zero Gravity, que tem nas versões mais completas aqui do Versa ou do Kicks, ainda assim são bancos bem confortáveis. Nessa parte lateral aqui, ele tem abas bem largas. E não são abas largas e que fazem o banco ficar estreito. O que é uma coisa legal aqui, quando a gente pensa em pessoas maiores. Para mim, que é um pouco mais magro, essas abas são sempre muito confortáveis, que firmam o corpo um pouquinho mais aqui em curva, numa tocada mais esportiva, e até são bons para você conseguir dar aquela descansada na estrada, apoiar aqui do lado. O problema é que quando essas abas, elas são muito rentes ao corpo, pessoas que são mais corpulentas, mais pesadas, acabam ficando com a lateral um pouco apertada. Mas aqui nesse caso, eu acho que a Nissan conseguiu um bom meio termo aí, entre ter abas que seguram o corpo, mas que não são finas o suficiente para apertar pessoas que são mais corpulentas. E apesar dessa versão Sense ser a versão de entrada aqui do novo Versa, a chave já é uma chave presencial. Ele tem esse formato meio pílula aqui, que tem também no Kicks. Eu acho essa chave bem bonitinha e ela é confortável de colocar e tirar no bolso. Então, um ponto positivo. Aqui no painel, a gente tem uma configuração, uma grafia muito tradicional. Aqui do lado esquerdo, a gente tem o conta-giros analógico. Do lado direito, a gente tem o velocímetro também analógico. O velocímetro, na parte de fora, ele tem marcação em km por hora, e na parte de dentro, ele tem a marcação em milhas por hora. Curioso mostrar isso, né? Mostra por que esse carro realmente é feito também para o mercado americano. E na parte central aqui nessa versão Sense, a gente tem um computador de bordo de 3 polegadas e meia. Na versão mais completa, a gente tem aqui aquele painel maior aqui, parcialmente digital, que tem no Kicks, mas aqui a gente tem só esse pequeno computador de bordo. Bem simples e que deixa a desejar um pouquinho quando a gente compara na categoria. Principalmente porque além do computador de bordo simples, a gente também tem uma central multimídia, que não é uma central multimídia, é um som bem simples e que você não consegue acessar outras informações do carro. O volante é a mesma peça do Kicks, é um volante com base reta, um volante que tem uma empunhadura boa, apesar de ser um volante um pouco mais fino, e que aqui ele tem os controles do lado esquerdo do som, e aqui do lado direito ele tem os controles do piloto automático. Se você está esperando aqui, aletas atrás do volante, para troca de marcha, alguma coisa desse tipo, não tem, nem atrás do volante e nem na manobra. Central multimídia não é exatamente uma central multimídia, é um rádio com bluetooth que vem aqui da mesma peça que também é usada no Kicks, que apesar de ser bem simples e até deixar um pouco a desejar para um carro de mais de 100 mil reais, é um rádio que tem um funcionamento muito fácil. Então é simples de você achar aqui, conectar o celular, tirar o celular, mudar de estação, ou colocar aqui nas configurações. Então é um lado positivo, né? Algumas desses sons mais simples são chatos de mexer, mas aqui nesse caso não tem muito mistério. Na parte de baixo, ar-condicionado manual, você mexe aqui no ventilador, na temperatura, você mexe aqui onde ele vai sair, liga o ar-condicionado, o desempassador, se ele vai sair na recirculação, mas sem grandes novidades. E aqui, no centro, a gente tem a manopla. Essa manopla, ela é bem simples, é uma manopla que não tem um visual muito legal. A gente tem aqui o botãozinho do modo esporte, né? Que é um botão quase interceptivo, a maior parte das pessoas nem sabe que ele existe. E ela segue aquela mesma textura de fibra de carbono que a gente encontra em outros pedaços do carro, que eu acho que não faz sentido absolutamente nenhum, que não é fibra de carbono de verdade. Aqui embaixo a gente tem tomada 12V, entrada USB, uma entrada P2, que é uma coisa que é quase impossível de ver em carros hoje em dia, e o botão aqui onde você dá a partida do carro, né? Lembrando que é um carro com chave presencial. Manopla de câmbio, tem o modo PARC, RÉ, NEO TO DRIVE e o L. Esse modo L é o modo de reduzida, né? O modo LOW. E o que ele faz? Ele faz o carro ficar com rotações mais baixas. Eu lembro que na época que a gente fez a avaliação do Nissan Kicks e que eu peguei estrada com ele, eu fiz um comentário que eu achava que o Kicks rodava muito solto em descidas de serra. Em descidas de serra é bom você estar com o carro um pouquinho mais reduzido, um pouco mais de feio motor. E muita gente comentou, Ah, mas é só você colocar no modo L que você resolve esse problema, a rotação vai ficar mais alta. Mas, gente, a gente está falando de um carro automático. A gente está falando de um carro que não tem nem mesmo trocas manuais aqui atrás do volante ou na manopla. Então, eu espero pelo menos que o carro vai fazer essas reduções automaticamente para mim. Se você tem que ficar colocando o carro no modo LOW e tirando ele para fazer esse tipo de redução, era melhor você estar com o carro manual, não concorda? Então, fica essa primeira ressalva aqui sobre o carro. E como aqui no console central a gente não tem aquele encosto de braço tipo barul, a Nissan toma mão de uma versão um pouco mais simples de encosto de braço. Daqui eles ficam fixos no assento e é um encosto bem, mas bem estreitinho. No Kicks o encosto ainda tem um ajuste manual de altura, aqui não. Aqui a gente tem uma única opção de altura e é um encosto bem estreitinho. Para mim, isso faz com que ele seja totalmente inútil. Porque na hora que eu estou dirigindo, eu gostaria que está com o encosto de braço aqui, olha. Para mim, repare, ele teria que ter o dobro da largura para sair confortável. Então, ele fica pegando aqui no ossinho do cotovelo para mim. Então, é melhor deixar ele só aqui para trás, fica melhor. Eu não vou sentir muita falta dele. Falando um pouco sobre equipamento de segurança, na versão mais completa a gente tem ali até algumas assistências de direção semi-autônoma, mas aqui a gente só tem um kit bem básico. Básico, mas suficiente. A gente tem airbag, ABS, controle de tração e controle de estabilidade. Lembrando que airbag aqui são seis. Então, a gente tem os dois airbags frontais, um airbag de cortina que funciona tanto para os ocupantes da frente quanto para os de trás e os airbags laterais que ficam aqui no ponto. Então, apesar de não ser um pacote de segurança que impressiona, para uma versão de entrada está mais do que suficiente e me agradou bastante. Mas, chega de falar aqui sobre equipamento, segurança e bora falar sobre o que realmente importa, que é a sensação de dirigir o Versa. Será que ele é um carro gostoso ao volante? Bora lá! Começando aqui, então, a nossa voltinha aqui com o Nissan Versa. Vou fazer o ar-condicionado aqui rodando na potência 1, para a gente ir se refrescando aqui durante a volta. E, como é um carro com chave presencial, basta você entrar aqui dentro e clicar o botão de partida sem você precisar de gerar a chave, sem você precisar de tirar a chave do bolso. É sempre uma comodidade muito legal e pensando que a gente está aqui em uma versão de entrada, é um diferencial legal para a categoria. Ok, que quando você olha para a concorrência, né, você fala ali do Onix Plus, do HB20S e até mesmo do Cronos 1.3 CVT, né, que é um lançamento, pelo preço desse carro aqui na versão Sense, você leva a versão intermediária com o motor turbo, né. Então, não é muito justo comparar esse carro com as versões de entrada dos concorrentes, mas não deixa de ser um diferencial legal. Outro ponto interessante de falar aqui, que também é um pouco diferente do que a gente encontra em seus concorrentes, é a câmera de ré, que nesse caso aqui não tem. Geralmente, nessa categoria, a gente está vendo cada vez mais montadores optarem por colocar a câmera de ré e não ter sensor de estacionamento. E aqui no Versa, a gente tem uma situação um pouco mais tradicional. Um carro que tem sensor de estacionamento, mas não tem câmera de ré. Até porque a câmera de ré não faria muito sentido, porque o carro não tem central multimídia, né. Então, tudo bem. Acho que atende bem. E para um carro comprido, né, de 4 metros e meio, para mim, pelo menos, eu acho um equipamento essencial aqui para o dia a dia. E bora lá. Vamos dar uma voltinha aqui pelo carro, pegar umas vias expressas aqui. Mas dirigir o Versa aqui é realmente uma sensação bem aprimorada se comparado à geração anterior. O carro ficou maior por fora, mais equipado, e aqui por dentro, realmente, isso é reforçado ainda mais. A gente tem um carro que tem um rodar muito sólido. Um rodar que se compara, e até mesmo, aos sedãs médios. Esse carro, ele é voltado para o mercado norte-americano, né. Eu já falei isso várias vezes durante a avaliação, e isso fica bem claro aqui, né. Lá nos Estados Unidos, no México, existem muitas highways, muitas autoestradas dentro da cidade. Então, você ter um carro que consegue ter um comportamento de respostas rápidas e uma suavidade no rodar em altas velocidades é muito importante. A direção aqui do Versa é um grande passo comparado à geração anterior. É uma direção que continua sendo leve, tem um comportamento parecido com a do Kicks, mas na geração antiga do Versa, ela não tinha uma centragem muito definida, né. Então, você virava o carro, o volante não voltava sozinho, ele continuava virando. É uma coisa que a maior parte das pessoas não vão reparar, mas para quem é um pouquinho mais chato com o carro, acaba incomodando bastante. E nessa geração aqui, ele continua não sendo um carro que tem uma centragem muito positiva, né. Então, quando você tira o volante, olha, se você está virando um pouquinho, ele continua virando, mas longe de ser uma coisa desconfortável como era na geração anterior. Essa mesma mudança aqui na configuração da direção, a gente também percebeu no Kicks. Logo quando ele recebeu essa reestilização de meia-vida, foi até uma coisa que a gente comentou no vídeo comparativo que a gente fez. E não deixa de ser uma coisa elogiável aqui para a Nissan, que era um dos pontos que eu sempre colocava como negativo e aqui deixou de desistir. O câmbio, para mim, é o grande destaque desse carro. A gente, quando está dirigindo tranquilamente, seja na cidade, seja numa avenida, numa rua, até na estrada, quando você está dirigindo ali mais tranquilo, ele sempre prioriza rotações baixas. O que é bom em dois aspectos, né? É bom pelo consumo de combustível, faz o carro ser um pouquinho mais econômico. E é bom pela suavidade do rodar também, né? Então, você ouve menos o barulho de fora, o carro fica um pouco mais suave, né? Roda um pouco mais leve ali, principalmente em descidas. Então, esse câmbio CVT tem muito esse comportamento de priorizar baixas rotações. Eu acho isso muito legal e com esse motor 1.6 aqui, quando você precisa de um pouquinho mais de potência, né? O que é normal, você vai fazer uma ultrapassagem, você está numa subida, como eu estou aqui, ele rapidamente já joga a rotação para cima, mas sem trancos, sem aquela barulheira típica de CVT. Ele suavemente vai levantando a rotação e quando você dá pleno acelerador, você vai realmente fazer uma ultrapassagem, uma entrada de avenida, por exemplo, que você precisa de pisar um pouquinho mais, ele vai começar a simular marchas. Então, ele deixa de ter aquele comportamento continuamente variável de CVT, né? Que jogaria a rotação lá para cima e ficaria com aquele barulho persistente, chato, meio é... e a velocidade crescendo. Aqui não. Aqui ele simula marcha e ele vai simular seis marchas, então ele vai ter aquelas trocas, né? Ele vai subir até certo ponto, ele trava a rotação ali em 4 mil, na hora que ele percebe que você está aumentando um pouquinho mais, ele começa a subir, sobe até o seis e troca, e vai fazendo essas trocas. Então, é um comportamento mais confortável para quem está dirigindo, tanto no barulho quanto até mesmo na sensação de direção. E esse câmbio CVT, eu sempre elogiei ele bastante, ele também é compartilhado com a Renault. E vale a ressalva que aqui na Nissan, eu acho o comportamento dele muito mais adequado. Eu acho que esse mesmo motor na Renault tem um desempenho que deixa a desejar, o CVT é um pouco confuso, já que na Nissan, casamento muito bom. Não é um motor potente, mas é um motor que sabe ser muito bem utilizado por esse câmbio CVT. E além do mais, como eu tinha comentado, é um carro leve. Nessa versão CVT aqui, ele tem 1.096 quilos, na versão manual 1.080 quilos. Então, isso também, sem dúvida alguma, vai ser uma coisa que vai ajudar no desempenho. E a suspensão, fechando aqui a tríade do conjunto mecânico, também trabalha muito bem. É uma clara evolução frente ao verso anterior. Não que o verso anterior tivesse uma suspensão ruim, mas ele tinha um rodar um pouco mais áspero aqui do que essa nova geração. É claro que os pneus altos ajudam, né? Aqui a gente tem pneu 1.9565, é realmente um pneu muito alto. É um pneu de, mais uma vez, sedã médio. Então, isso faz com que o carro tenha esse rodar um pouquinho mais suave, essa passada em buracos um pouco mais suave. Mas é claro que o pneu alto, ele também tem um outro lado, que é, ele tem mais borracha, então ele faz o carro ficar um pouquinho mais instável em curvas. E aqui a Nissan soube trabalhar isso bem também. É um carro que, em curvas de mais alta velocidade, quando você puxa um pouquinho mais o carro, ele vai com uma confiança impressionante. Ele rola menos, né, em curva do que a geração anterior, e boa parte porque provavelmente é um carro bem mais baixo do que ele era antes, né? Tanto em altura de carroceria, quanto também em altura de suspensão. Dá um comportamento dinâmico bem bacana. Porém, eu tenho uma ressalva bem grande aqui em relação a essa suspensão, que é o barulho. Esse carro que a gente está avaliando aqui, ele já está com 35 mil quilômetros rodado. Então, longe de ser um carro novo, né? Um carro que já está bem rodado aqui, e é um carro que já passou pela mão de muitas pessoas, né? Então, nunca se sabe como foi o histórico dele. Então, quando a gente fala desse tipo de carro, é normal que a gente comece a perceber alguns tipos de desgaste prematuro, de, sei lá, suspensão, algum pneu que foi trocado, errado e tudo mais. E eu percebi um barulho nessa suspensão que, no primeiro momento, eu pensei, putz, o carro está muito rodado aqui, deve estar com alguma suspensão ruim na dianteira. Mas aí eu fui começar a ler um pouquinho mais, eu fui lá no Auto Entusiastas, inclusive, e eles citaram exatamente o mesmo barulho que eu percebo aqui. Quando a suspensão estica, né? A distensão da suspensão, quando o amortecedor chega no final, ele faz um barulho de batida como se tivesse alguma coisa estragada. Mas parece que é uma coisa comum aqui do Nissan Versa, em parte porque ele não tem o batente hidráulico, né? Então, ele tem um batente seco aqui. E é bem chatinho esse barulho, né? É um barulho que, para os mais avisados, vai parecer uma coisa estragada, mas não. Barulho, aparentemente, normal da suspensão aqui do Versa. Acaba que vai um pouquinho contra o resto do carro, né? Um carro que tem um motor muito bem isolado, um câmbio que não é muito barulhento. Então, como um todo, um carro que tem um rodar muito suave, em todos os aspectos, mas esse barulhinho da suspensão conta pontos negativos. Mas longe de ser um carro barulhento, né? Esse é realmente o único momento onde a suspensão faz barulho. E só para mostrar aqui para vocês, né? Sobre o comportamento do CVT, vou dar uma aceleradinha aqui e vocês reparem a rotação. Olha, pisei, subiu para 4, troca os manuais. Vou pisar de novo, subiu para 4, travou, troca manual a 6 mil e continua. Então, realmente, é um comportamento muito legal, um desempenho mais do que aceitável aqui para a categoria e de uma forma suave, o que é bem-vindo. Tem um, porém, que é um comportamento comum desses câmbios CVTs aqui da Nissan, que quando você está nessas rotações mais altas e você tira o pé do acelerador, né? Então, por exemplo, fiz uma ultrapassagem, tirei o pé do acelerador porque eu voltei para a faixa. Ele vai continuar acelerando um pouquinho, né? Ele meio que, parece que ele carrega uma inércia dentro do câmbio. É uma sensação ruim, causa uma certa insegurança. É uma coisa comum aqui dos câmbios CVTs da Nissan, mas que vale a pena ser ressaltado aqui porque pode assustar algumas pessoas em algumas situações. Mas, realmente, é só quando você exige bastante aqui que ele faça esse tipo de troca. E, falando de freio e acelerador, eu sou do tipo que, quanto menos você percebe, eles, melhor. O que significa que ele está com um comportamento dentro do esperado. E aqui, no caso do Versa, é exatamente o que a gente percebe. O acelerador dele é um acelerador bem suave, bem linear. Mais uma vez, o câmbio CVT ajuda, né? Então, segue aí para mais um ponto positivo aqui desse câmbio CVT da Nissan. E o freio, um freio muito bem dosado também. Você consegue ter um feedback legal do pedal. Não é um pedal muito pesado. É realmente muito legal, né? Geralmente, em carros com câmbio automático, você percebe aquele creeping muito forte. Você tem aquele freio que make-morde demais no início do pedal. E aqui não. Aqui, tudo funciona bem. Tudo funciona de uma forma muito discreta. Bem bacana. E para finalizar, falando de consumo, a gente não teve oportunidade de rodar muito com esse carro, né? Foi uma avaliação um pouco mais curta. A gente está um dia aqui com ele. E nesse meio período, eu tentei dirigir ele num máximo de situações diferentes. Então, dirigindo na cidade, dirigindo em vias mais expressas, fazendo uma simulaçãozinha ali de estrada. Dirigindo dentro de ruas de bairro, em avenida. E o que ficou aqui de consumo no final das contas? Num consumo de cidade médio, né? Pegando ali um pouco de avenida, um pouco de rua de bairro, sem ar-condicionado ligado, eu cheguei numa média por volta de 7 km por litro. É óbvio que isso pode variar um pouco para mais, um pouco para menos. Então, a gente pode chegar ali numa média de 6 km por litro, se você estiver, por exemplo, com o ar-condicionado ligado e o trânsito um pouquinho mais pesado. E você pode chegar numa média ali de 8 km por litro, se você estiver com o trânsito um pouquinho mais leve. Quando a gente fala de avenidas, por exemplo, a gente está falando de um consumo que pode chegar ali a 10 km, 11 km por litro. Isso andando de uma forma mais livre, sem muito trânsito. Já quando a gente fala de estrada, a gente está falando de um consumo que está na faixa aí dos 12, 13 km por litro. Você vai conseguir chegar nos 14? Vai, mas aí você vai ter que andar numa velocidade um pouquinho mais renta. É um consumo aceitável, longe de estar próximo, por exemplo, de um Onix Plus 1.0 Turbo, que é super econômico, mas também não é um carro beberrão, como era, por exemplo, o Cronos com motor 1.8 e câmbio automático. Aqui a gente está no meio termo aceitável. Eu não tive a oportunidade de dirigir com gasolina, então fica aí só as impressões com o etanol, mas vale aquela regrinha ali dos 70%, né? Dificilmente os carros variam muito disso. Ah, e eu já estava quase me esquecendo, né? Nessa nossa voltinha aqui com o ar-condicionado, pegando mais vias expressas e agora um pouquinho de trânsito, consumo médio ficou de 7,8 km por litro. Então, mais ou menos ali o que a gente tinha observado nos outros testes, né? Que a gente está numa situação bem leve, mas por conta do trânsito do ar-condicionado, ele cai aí para esse 7,8. E chegado ao fim aqui da nossa volta com o Nissan Versa, hora de chegar no nosso veredito final e falar quais são os pontos positivos e negativos aqui do sedã da Nissan. E para mim, esse carro tem dois pontos positivos que chamam bastante atenção e que estão bem ligados um ao outro. O primeiro é o conjunto mecânico. Quando eu falo de conjunto mecânico, eu falo de motor, câmbio e suspensão, principalmente. E nenhum deles é um grande destaque. Suspensão é boa, mas não é das melhores. Ela é um pouquinho barulhenta em algumas situações. O motor está longe de estar entre os mais potentes da categoria, mas tem um funcionamento muito legal. E o câmbio é um CVT que tem sim os seus probleminhas, mas que no geral funciona muito, mas muito bem. A soma desses três fatores faz com que a gente tenha aqui no Versa um conjunto mecânico que individualmente não chama atenção, mas que casado funciona muito, mas muito bem. Ou seja, apesar da gente não ter um motor nem de perto tão potente quanto os 1.0 turbo, a gente ainda assim tem um carro que faz o 0 a 100 na casa dos 10 segundos, o que é muito legal. Apesar da gente não ter um motor super moderno e um consumo de combustível fora do comum, ainda assim a gente tem um motor que vai ter um bom consumo na cidade e na estrada. E na suspensão, a gente tem uma suspensão que, apesar de baixa, consegue passar bem pelas dificuldades, em boa parte por conta desses bons pneus bojudões que a gente tem aqui nessa versão Sense, e que, apesar de ter essa frente, essa traseira esticada, dificilmente vai raspar a entrada de garagem. O segundo ponto positivo é a suavidade. Passando um pouquinho desse conjunto mecânico competente, a gente também tem uma direção que está muito mais bem ajustada do que os antigos Nissans, e a gente tem um carro com uma rodagem e um conforto para o motorista muito mais alto do que a gente tinha nas antigas gerações do Versa e do Marte, e também em outros carros aqui do grupo Nissan. O que faz com que ele seja um carro muito gostoso de dirigir. O que nessa categoria de carros familiares que você vai rodar muito na cidade ou vai pegar estrada, é sempre um ponto bem positivo. Mas nenhum carro é perfeito, e o Versa aqui também vai ter os seus pontos negativos. Eu estava batendo um papo aqui com o Davi, igual a gente sempre faz nessas avaliações, para tentar resumir esses pontos em coisas mais sucintas, para ficar mais claro para vocês em qual que é o problema que esses carros têm. E aqui no caso do Versa, a gente conseguiu resumir tudo que ele tem de ruim em uma única palavra, que é o packaging, o aproveitamento de espaço. O que a gente quer falar com isso? A gente está falando de um carro aqui, muito, mas muito grande. A gente está falando de um carro de 4,50 metros de comprimento. Isso é muito grande para a categoria, inclusive tamanho de sedã médio. Mas para onde que foi esse espaço? Fica essa dúvida. Aqui na frente, a gente não tem um espaço muito fora do normal. Pelo contrário, eu até tive esse problema aí da ergonomia do pedal do acelerador, que eu comentei com vocês mais anteriormente. Aqui no banco traseiro, a gente perdeu espaço se comparado à geração anterior. E a gente está inclusive com um carro que chega a ser, não apertado, mas limitado no espaço traseiro. Se uma pessoa de 1,80m ou 1,85m estiver sentada ali na frente, quem vai aqui no banco de trás vai ficar com um conforto bem pior. E lá no porta-mala, o problema continua. Beleza, a gente consegue ter um espaço melhor do que na geração anterior, mas 466 litros é muito pouco para essa categoria. É significativamente menos do que os concorrentes. E aí, por fim, você pode falar, não, mas pelo menos você limitou o espaço do porta-mala versus que colocou um estepe completo? Não, estepe temporário. Você colocou um tanque de combustível grande? Não, um tanque de combustível de 41 litros. Então fica aquela pergunta, para onde que foi todo esse espaço que ele tem aqui pelo lado de fora? E para quem é seguidor do canal, pode olhar para esses nossos pontos positivos e negativos e pensar, poxa, mas então o Versa é um carro muito bom, porque normalmente nos vídeos do Drive-On são apontados 2 ou 3 pontos negativos. Mas o problema é que o Versa, nessa nova geração, ele se perdeu um pouquinho no personagem. Enquanto a primeira geração era o metro quadrado mais barato do Brasil, e você tinha um carro até meio feinho, mas com muito espaço e um baixo custo, aqui nessa nova geração você tem pouco espaço com um visual bonito, mas sem grandes diferenciais para oferecer. Quando você pensa no Versa para o mercado americano, que é um carro subcompacto, um carro voltado para o público jovem, a falta de espaço interno até que não é um problema. E esse jeito um pouco mais esticadão faz sentido para as ruas americanas. Mas aqui para o Brasil, onde essa categoria é marcada por carros voltados para a família e para motoristas, cara, o Versa deixa muito a desejar. Isso até é um reflexo do momento que a Nissan está passando. Até pouco tempo atrás, a Nissan tinha uma linha super completa, com hatch compacto, sedã compacto, sedã médio, SUV compacto, picapes, era uma linha realmente muito completa, e uma marca que tinha números de vendas bem significativos. Mas nos últimos anos isso foi diminuindo, 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 e hoje a Nissan tem apenas quatro carros no mercado. O Versa, nessa nova geração, o Kicks, que recebeu uma reestilização, mas que não tem números de venda muito significativos, o elétrico Leaf, que é um carro para um público muito, mas muito específico, e a picape Frontier, que está longe de ter o mesmo número de sucesso da S10 e da Hilux. Então a Nissan está num momento perdido, e o Versa é um carro que também está perdido nessa mesma brincadeira. Mas, a verdade é que, apesar de ser um carro que está vendendo pouco, está acima das expectativas da Nissan. Na época do lançamento desse carro, eles falaram que eles tinham a expectativa de vender 7 mil carros por ano, e eles estão vendendo uma média de 10 mil. É pouco, né? É pouco, pensando que os líderes vendem 40, 50 mil por ano, mas, ainda assim, é um número significativo para o que a Nissan esperava. Fica bem claro para mim que o foco desse carro não é o Brasil. O foco desse carro é o México, onde ele é líder, e os Estados Unidos, onde ele é um carro que também tem números significativos. O Brasil fica de lado. Se sobrar, a gente manda para lá. Então, essa foi a nossa avaliação aqui, Tunisian Versa Sense 1.6 CVT. Manda aqui nos comentários o que você acha desse carro, o que você achou da avaliação. E se você tiver aí alguma dúvida, algum ponto adicional aqui sobre o vídeo, manda aqui para a gente também. Bora bater um papo bem bacana, e a gente se vê novamente no próximo sábado, meio-dia, aqui no Drive-On. Um abraço a todos, e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho